Olá gente, hoje eu estou diante de uma árvore mais incrível aqui do Nordeste, um buzeiro no período de florada. Olha aí como está todo bonito florado. Essa é a árvore mais incrível, uma das árvores mais incríveis que a gente encontra aqui no Nordeste, porque esse é um buzeiro muito seco aqui na região, e ela está por conta da florada, a árvore que consegue armazenar água nas batatas, para quando chega nesse período seco, colocar, como você florar e colocar seus frutos, que eu uso o um bu, né? Olha aí, incrível, está vendo? Esse aqui está todo florado, muito bem florado. Tem uns aí, já viu alguns um buzeiro já, que está com uns frutos pequenos já, mas é uma árvore muito incrível, porque ele consegue armazenar água para chegar nesse período seco e colocar as flores e os frutos. ela não, nas suas raízes, elas tem umas, o que a gente se diz na região, batata, né? Aí, consegue armazenar água para chegar nesse período mais seco que tem, colocar as suas flores. Aqui, porque é nesse pé de um bu aqui, ó, a gente não consegue, queria encontrar muito aqui a batata, mas você não consegue enxergar. Se tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Essa árvore aqui, ó, apesar de ficar muito seco, se você conseguir tirar, mexer nessa casca aqui, você vai, é uma árvore que já tem água, até no tronco dela, né? Muito incrível. É tipo uma raiz dessas, assim, ó, que ela coloca as suas batatas, mas aqui não dá para mostrar, não. Mas é incrível, aí, o pessoal fala, é um bu, o pé é um buzeiro, mas o pessoal fala em bu, pode ser populamento conhecido como em bu também. Aí, tudo incrível. Essa árvore é muito fantástica. Deixa eu mostrar outro pézinho que tem aqui, bem pertinho. Caminhar aqui, ó. Lembrando aí, pessoal, quem não é inscrito, quiser se inscrever lá no canal, se inscreve, dá aquele joia ou like, assim, ó, dá aquele apoio lá para a gente. O objetivo de divulgar a nossa região. Olha aqui, ó. Nesse, eu vou abaixar a galinha aqui, vou mostrar um buzinho já, tá vendo? Olha que incrível. Olha que incrível. Já tem um buzinho já, esse aqui é um bu grande. Como é incrível essa árvore. Tem um bu, até um bocado aqui na região. Esse aqui é mais novo, esse pé de um bu. Olha aí, pega, porque a câmera fica com o lado do sol, não fica tão bu, não. Dá claridade. Olha aí. Incrível essa planta, viu? Bota um buzinho aqui, ó. A planta que se encontra no Nordeste Brasileiro. É incrível, hein? Valeu, gente. Aloha, beleza. Publicato. Essa planta que se encontra no Nordeste Brasileiro. Vai me facilita. Vamos lá, tá구나, tá bouleisseją.